Cursar Medicina sempre foi meu sonho. Estudar no Claretiano foi a minha melhor escolha. Aqui a tecnologia dá mais dinamismo ao aprendizado. O curso é bem moderno na teoria e muito intenso na prática, com atividades em hospitais e UBS. A vivência profissional nos leva à formação mais humana e integral, com estrutura completa e metodologias inovadoras. Claretiano, a faculdade que é mais por você. Vestibular de Medicina. Inscreva-se em claretiano.edu.br Inscreva-se em claretiano.